Música Futebol amador, aqui na Arena Pitangui Um jogo emocionante A decisão foi para os pênaltis Maurício, Maurício Porta do fundo das redes Maurício Gomes Do Princesa Isabel Faz o gol do título Aqui no campo Arena Pitangui Atenção, Maurício Autorizado, partiu para a bola Bateu, tá lá, tá lá, tá lá Acabou, acabou, acabou Acabou